Bom dia galera, firmeza? Então galera, estou vendo mais um vídeo aqui, reverente ao outro, que eu fiz semana passada, já tirei a 100 metros, a 100 metros com a espingardinha, o resultado não foi muito bom, pegou uns 2, 3, 8, 1, aí estou atirando aqui agora, uns 40 passos, aquela moto lá, 40 passos, aí eu vou ver o resultado galera, com a espingardinha, então galera, aí se a gente tiver alguma soca-soca aí, faz um vídeo testando a 100 metros para ver o resultado, se você compara em lá, eu sei melhor, entendeu? Aí galera, faz aí, faz vídeo, manda para o canal aí para nós, para ver se tem espingardinha realmente a 100 metros, a espingardinha soca-soca, que chega ao menos a acertar o do alvo, entendeu? Eu vou lá estar efetando o disparo, uns mais ou menos 40 metros, aí vamos ver o resultado, que do outro eu tirei a 100 metros, mas só pego uns 2, a 3, 41, aí eu vou estar efetando o disparo, a espingardinha já está ali no jeito, aí eu vou por aqui, para vocês verem galera, se a 40 metros tem um resultado bom, lá de lá, puxar o zoom para vocês verem, aí galera, vou lá estar efetando o disparo, a 40 metros, vai gravar, vamos ver o resultado, E aí galera, Deixa eu ver, ó, tá 40 metros, ó, o regaço que eu fiz, ó, outro ali, outro ali, olha, deixa eu ver se, eu sou, é isso aí galera, ó, a 40 metros, distância, é isso aí galera, dá uma forcinha aí, valeu, é nóis, 'tanfrón, é nóis, é, Obrigado.